Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estamos de volta pra mais um vídeo no canal e hoje pra falar sobre GTA Trilogy Pois é galera, esse lançamento pra lá de conturbado da Dona Rockstar E Dona Rockstar, até quando vocês tentam ajeitar as coisas, vocês tentam levar vantagem em alguns pontos Vou passar pra vocês pessoal, aí a nova tática da Rockstar perante ao GTA Trilogy Só antes lembrando aqui, recado muito importante pessoal, pois estou voltando a postar vídeos no meu canal secundário Meu canal que eu falo sobre animes, mangás, vou fazer reviews de action figures, fazer alguns vídeos lá também meio pessoal Também quero fazer algumas coisas referente a jogos, o link tá aqui na descrição São assuntos que eu não trago pra este canal aqui, tá? Então tô voltando a produzir pra lá, caso você tenha interesse nesses assuntos queira seguir Será muito bem-vindo por lá e muito obrigado pessoal a todos vocês que estão se inscrevendo por lá Estão também acompanhando os vídeos, belezinha? Bom pessoal, vamos lá então falar sobre aqui, o que a Dona Rockstar está aprontando Galera, vocês sabem que GTA Trilogy foi um lançamento conturbadíssimo, meio ali Não vou falar nível Cyberpunk, porque Cyberpunk foi uma coisa, eu acho que ainda maior, né? O lançamento muito conturbado por todo o hype Mas o GTA Trilogy teve um lançamento bem problemático ali, com muitos problemas Jogos é o quebrado, o reteado de bugs, vocês sabem disso, já falei algumas vezes aqui no canal E bom pessoal, depois disso, a Rockstar chegou a tirar a venda do jogo, né? Pra não comprar ali e tudo mais A gente viu que o pessoal caiu muito em cima da Rockstar e com razão Porque o jogo tava ali, né? Um porte totalmente horrível, péssimo e tudo mais E depois disso, a Rockstar foi lá, né? Acabou dando pra quem havia comprado o GTA Trilogy Eles foram lá e oferecer as versões originais dos três títulos, né? Que fazem parte da trilogia pra todo mundo que tinha comprado o remaster no PC, né? Esse é um ponto importante pra frisar aqui no PC E agora, galera, como um meio aí de tentar se redimir mais uma vez A Rockstar tá oferecendo um jogo grátis, né? Pra quem comprou o GTA Trilogy As opções aqui, as principais opções são GTA V, a edição Premium GTA IV, a edição completa Max Payne 3 O LR No R E também, pessoal, o Bully, tá? São jogos que, se você tem o GTA Trilogy Você pode pegar um desses games aqui 100% de graça Além de outras ações que a Rockstar tá fazendo no seu launcher, né? No PC Como dar algum desconto em jogos Ganhar moedinhas e tudo mais Porém, pessoal, grande ponto Mais uma vez A Dona Rockstar tá oferecendo esse jogo grátis Pra quem comprou no PC Ou seja, se você comprou o jogo nos consoles Você, mais uma vez, vai ficar a ver navios Você não vai ter nenhum tipo de recompensa E assim, galera Eu acho importante esse tipo de ação por parte da Rockstar De reconhecer o erro, né? Eles tão ali falando que eles vão trazer atualizações Que eles querem tornar o GTA Trilogy algo Que eles haviam idealizado Que é uma coisa que eles sabem que saiu totalmente errado Fora do padrão que eles queriam E isso tudo é muito importante Eu acho legal pra caramba Que bom que a Rockstar teve essa visão, sabe? De querer consertar o erro Mas, em contrapartida Eu acho muita sacanagem Você acabar restringindo isso A somente pessoas que compraram no PC Porque a pessoa que comprou no PC A pessoa que comprou no console É o mesmo tipo de pessoa Qual a diferença, sabe? Obviamente, aqui tem algo muito claro Do porquê isso acontece, pessoal No PC A Rockstar vai lá e publica o jogo Coloca no launcher deles Então é uma coisa que eles não pagam Pra publicar o jogo e nem uma loja Já na Playstation Store Já na Xbox Store Obviamente, pessoal Eles precisam pagar a Sony e a Microsoft Pra colocar o jogo ali e tal, né? Ou faz ali um acordo de vendas e tudo mais E obviamente pra dar um jogo assim Tipo GTA V e tudo mais Deve ter algum tipo de acordo, né? Pra você poder disponibilizar esse jogo de graça Na respectiva loja da Playstation Ou da Microsoft ali Então por isso, imagino eu Que eles não tenham disponibilizado Esses jogos grátis Nos consoles também E aí eu acho um erro Sabe? Eu acho um erro Deveriam fazer alguma coisa Sei lá Nem que seja dar algum tipo de item Em outro jogo Que você tenha associado A sua conta Rockstar Não sei O GTA V Online Alguma coisa Por mais que não justifique, né? Eles tinham que dar um jogo grátis No mesmo nível do PC Eu acho totalmente um erro Por parte da Rockstar Fazer essa diferença Porque a pessoa que comprou no console E comprou no PC Ela foi lesada Do mesmo jeito Pelo GTA Trilogy Que foi um jogo ali Totalmente conturbado, pessoal Lançamento totalmente problemático E além disso A Rockstar foi lá Tirou as versões originais das lojas Pra você comprar, né? Pô, se você quiser jogar o GTA ali Você vai ter que comprar O GTA Trilogy, né? Obrigando você A pagar um preço cheio nesse game Digas de passagem Que são jogos remasterizados E muitas vezes Eu fiz um vídeo aqui no canal Pra vocês Já inclusive Comparando isso, né? Tem cenas ali Da versão original Que é melhor Que a versão remasterizada E a Rockstar foi lá Pela ganância Tirou, né? A versão original Pra te obrigar a comprar A versão remasterizada Do GTA Trilogy Que é uma versão Recheadíssima de problemas Mesmo aí com As atualizações O jogo ainda continua Com muitos e muitos problemas Então assim É aquilo As pessoas que jogam no PC São beneficiadas As pessoas que jogam Nos consoles Ficam a ver navios Prática que pra mim Perante a Rockstar Eu não concordo mesmo, né? A Rockstar que Nos últimos tempos O pessoal vem sendo Muito criticada, né? A 2K principalmente Eu tô falando aqui A Rockstar, né? Mas temos que pegar Na 2K que é a raiz do problema A 2K que é uma empresa Que vem causando aí Muitos problemas Entre aspas Na indústria de jogos Recentemente Se você está pagando 350 reais Num jogo lançamento Triple A Agradeça muito disso, pessoal A própria 2K Que lá no comecinho Da nova geração A 2K Foi uma das primeiras Empresas A forçar as vendas Dos jogos A 70 dólares Com o NBA Que eles lançaram na ocasião Já colocando a 70 dólares Até ela deu uma declaração Na época, né? A própria 2K Dizendo que os jogos Tinham que ter um aumento Tudo mais Etc E depois disso, pessoal Várias empresas Adotaram esses valores E hoje vendem jogos A 70 dólares Chega no Brasil Obviamente aí Com 350 reais E a gente viu Que a tendência Disso é piorar, né? A Square Enix É uma das empresas Que hoje vem Abusando demais Nos valores dos jogos Principalmente no PC Vai lançar Também aí No caso Lançou, né? O Final Fantasy VII Remake A versão de PC Por 350 reais Já anunciou também Aquele Forspoken Por 350 reais Um dos raros Mais Assim, um dos casos raros Que eu vejo de jogos No PC No caso, né? Sendo vendido A 350 reais Mas ainda, pessoal Tem empresas Que resistem a isso Tipo a Capcom, né? Que no PC Principalmente Tem ali lançamento Por 160 140 reais De jogo AAA 180 reais Então tem empresas Que resistem Mas muito por conta Do movimento das empresas Tipo a 2K Isso vai prejudicando demais O mercado Porque uma faz E tá vendendo A outra Olha e fala Pô, se ele tá vendendo O jogo ali A 70 dólares E tá vendendo Por que eu vou vender O meu a 60, 50? Vou colocar o mesmo preço E obviamente Quem paga o pato Somos nós Então, infelizmente Eu falo da 2K Mas, obviamente A Rockstar Tá junto disso A gente vê que são Empresas que antes Eram muito elogiadas Tipo a Rockstar A própria CD Projekt Red Empresa que era ali Muito elogiada também Antes do Cyberpunk 2077 E a gente vê que A ganância dessas empresas Vem cada vez mais Destruindo a reputação Que eles construíram Durante anos E com tanto carinho Com tanto trabalho Com tanto trabalho positivo, né? Em contrapartida Você vê um estúdio Tipo o estúdio Que fez o It Takes Two Que ganhou agora O Game of the Year De 2021 Jogaço, pessoal Excelente Jogo muito, muito bom Que não saiu a 70 dólares, né? Você vê esse mesmo estúdio Fazendo o All Out Que é outro jogaço Que são jogos Que trazem experiências diferentes Jogos que saem da mesmice Não fica fazendo a mesma coisa E são recompensados Porque ganha o carinho do público Então, é importante A gente ver que hoje em dia, né? A indústria Ela caminha num Num caminho muito único, né? De sempre estar fazendo ali Jogos parecidos Com alguns formatinhos diferentes Aquele feijão com arroz Vai lá Cria o jogo Vende a 70 dólares Aqui no Brasil, né? Quase 400 reais Um terço de um salário mínimo Um valor absurdo E assim, pessoal A roda gigante Vai girando E a gente aqui Que somos os consumidores Cada vez mais Vamos aí Ficando a ver navios, né? Mas Tá aí, pessoal Nova prática da Rockstar Esquecendo os jogadores de console Eu não concordo Acho bacana A atitude Acho bacana ali A iniciativa, né? E reconhecer o erro Mas teria que ser pra todo mundo E não somente Para um grupo específico Que no caso É o pessoal do PC Certinho? Então essa é a minha opinião, pessoal Comenta aqui embaixo No campo dos comentários A opinião de vocês Estão convidados aqui A falar o que vocês Acham sobre isso Se concorda Discorda Comenta aqui embaixo Obviamente com educação E não mais é isso, pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E sia